E porque estamos em pleno Saifia Challenge de 2020 e recentemente o Goodreads partilhou a lista dos 100 livros de ficção científica mais lidos no site deles, eu achei que poderia ser interessante olhar para a lista e comentar quais os livros eu já li, quais os livros que eu gostava de ler e vamos falar sobre isso. Estamos a morar como eu já fiz para os de fantasia, hoje vamos falar de ficção científica porque aparentemente são dois dos géneros que eu mais gosto de ler. Aliás, ficção especulativa é a minha área, é a minha área não, é a minha cena. Ora, começamos com o livro que está em 89, que é um dos livros que eu quero ler, mas não é uma prioridade, é o The Long Earth, do Jerry Pratchett e Stephen Baxter, é uma série destes dois autores que se chama The Long Earth. Que título tão original! E que eu não sei nada, não sei nada mesmo sobre ela, portanto iremos passar para o próximo livro. 80, Solaris do Stanislav Lem. É um clássico de ficção científica, escrito por um autor russo, curiosidade, mas não é uma prioridade. É um livro que é muito importante em nível de clássicos de ficção científica. O que por anos fez algo diferente daquilo que era feito até à época. Depois, em 74 temos The Illustrated Man, do Ray Bradbury, que eu tenho aí e que irei ler um dia destes. Em 71 temos um livro que eu também quero ler bastante e é de uma autora que eu adoro. É o The Dispossessed, palavra difícil de ler, existe traduzida em português, da Ursula K. Le Guin. E eu quero ler tudo aquilo que puder da Ursula K. Le Guin. Em 68 temos A Scanner Darkly, do Philip K. Dick. O Philip K. Dick é daqueles nomes incontornáveis da ficção científica, justamente vamos falar das coisas mais clássicas. Este é outro que eu não sei sobre o que é que é, mas é um daqueles que eu quero ler. Eu quero ler muita coisa do Philip K. Dick. De seguida, em 67 temos The Day of the Thrifty's, do John Windham. Este é um livro que eu tenho alguma curiosidade, que constantemente me aparece em várias listas e em vários sítios. E eu nunca sei sobre o que é que ele é, mas quero ler. Em 60 temos A Parable of the Sower, da Octavia E. Butler. Eu tenho imensa curiosidade com Octavia E. Butler. E este é um dos livros mais conhecidos dela, um dos. Em 56 temos The Moon is a Harsh Mistress, do Robert A. Hylin. 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 Fantástico, nunca sei. Outro livro que eu tenho curiosidade por culpa do título. Este é um autor que também tem um outro livro que eu tenho curiosidade e, entretanto, quando estava a ver esse livro descobri este e parece-me bem. Este é um livro que se passa numa colónia na Lua, olha, no século XXI, que giro, no nosso século XXI. 54, The Left Hand of Darkness, da Ursula K. Hylin. Olha, é daqueles livros que eu tenho nas minhas estantes. Já há dois anos, salvo dois. Não, 2017, portanto, três anos. Faz três anos em setembro que eu tenho e, pronto, é um livro que estava a esperar de ser lido. Quando é que vai ser lido? Não sei. Mas parece que vai ser algo interessante ou não fosse Ursula K. Hylin. Em 53, um outro livro que eu tenho curiosidade, da Octavia E. Butler, é o Kindred. E é o livro mais conhecido, ou daqueles que eu já ouvi mais falar sobre, da autora. E até existe uma adaptação para BD, que eu tenho, ou irei começar um dia destes. Em 47, temos The Invisible Man, do H.G. Wealth, que também é um livro que eu espero ler brevemente. Da mesma maneira como o 45, que é o Annihilation, do Jeff Vandermeer. O primeiro livro da trilogia Southern Reach. Eu quero ler muita coisa do Jeff Vandermeer. Este é apenas um deles. Talvez a trilogia é porque ele é mais conhecido. Em 40, temos o The Man in the High Castle, do Philip K. Dick, que eu já li e gostei. Apesar de ser um livro muito estranho, temos um livro com uma história alternativa em que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os alemães e os japoneses. E os Estados Unidos não são como o conhecemos hoje. Uma parte está dividida para os japoneses e a outra parte está dividida para os alemães. E a vida é completamente diferente. Mas será que é assim tão diferente quanto isso ou não? E quem é que é o homem no Castelo Alto? É um livro muito estranho. Muito, muito estranho. Mas eu gostei. 39º Hyperion, do Dan Simmons. Fantástico. Livro muito estranho. Uma mistura de ficção científica, horror e literatura. Ora, 37º é o Ensaio sobre a Cegueira, do Ser Mago. Ficção científica... Hum, questionável. Acho que um bocadinho redutor por isto como ficção científica, mas tudo bem. Eu ainda não li o Ensaio sobre a Cegueira, li o seguinte. O Ensaio sobre a Lucidez, que acho que é um livro extremamente lúcido e fantástico. Em 36º, 20 mil línguas submarinas, do Jules Verne, que eu li gostei bastante e não estava à espera de gostar. Em 35º, as Crónicas Marcianas, do Ray Bradbury, que eu irei ler um dia destes. O mais breve que me for possível. E que não ento em conflito com outros livros do Ray Bradbury, que eu quero ler. Em 34º, é o Cloud Atlas, do David Mitchell, que eu também quero bastante ler. Em 33º, Oryx and Crake, da Margaret Atwood. É uma trilogia que se chama Mad Adam. É uma trilogia pós-apocalíptica. Parece-me ser bastante interessante. O José estava a ler. Eu acho que ele leu o primeiro e o segundo. O segundo livro é... Qualquer coisa do Dilúvio, que agora também não me estou a recordar. Mas, se me lembrar, deixo a review do José nas descrições. Nas descrições, não. Na descrição. O 18º, The War of the Worlds, do H.G. Wells. Um clássico que eu eventualmente irei ler. O 26º, O Neuromancer, do William Gibson. Isto é uma tetralogia que se chama Sprawl. Quem estive a lê-la foi o Filipe. Books, Less Beer and a Baby. Eu acho que ele fez uma review. Sem me lembrar, deixo aí na descrição. Tenho alguma curiosidade com estes livros. E a Sofia, The Daily My Assess. O ano passado, ou há dois anos, também tinha começado a ler esta série. A Stranger in a Strange Land, é o 24º. E é um livro do Robert Highland. Este tipo, este apelido é um bocadinho difícil de ler. Tenho imensa curiosidade com este livro. Existe tradução para português. Um estranho numa terra estranha. Isso. Quem é que já leu este livro? A Sofia, do The Daily My Assess. E eu acho que a Knight. Já leu também? Não sei se ela tem alguma review no canal dela. 22º, Do Androids Dream of Electric Chip, do Philip K. Dick. Que também vulgarmente conhecido como Blade Runner. E que eu já li, gostei bastante. E gostava de reler um dia destes. 21º, Cat's Cradle, do Kurt Vonnegut. Eu quero bastante ler o Kurt Vonnegut. 20º, Foundation, do Isaac Asimov. Sim, eu estou a ler a Fundação, em particularmente a Trologia Inicial. Depois existem mais livros, mas ainda não sei muito bem se o irei continuar a ler. O Philip também tem uma ótima review sobre a Fundação. Vou também deixar aí na descrição, se não me esquecer. 19º, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que eventualmente irei ler. 16º, A Clockwork Orange, do Anthony Burgess. É um livro que eu tenho imensa curiosidade. Muito por culpa do filme. Ainda não li. Um dia destes. 15º, The Stand, do Stephen King. O livro mais longo do Stephen King, que eu já li e gostei. Tenho um review aqui no canal, se alguém tiver curiosidade em ouvir. 14º, The Road, do Cormac McCarthy. Um livro que eu eventualmente irei ler. Eu já li duas coisas do Cormac McCarthy e gostei, apesar de ao mesmo tempo estranhar. Este eventualmente será um dos que irei ler. Também já existe aí nas tantas. 13º, O Dune, do Frank Herbert, que eu já deveria ter lido e ainda não terminei de ler. O 8º, Slaughterhouse Five, do Kurt Vonnegut. Curiosidade máxima. Tenho que comprar este livro um dia destes. Foi este que a Silvério leu. E eu quero muito, muito, muito ler este livro. 7º, Frankenstein, da Mary Shelley. Adorei ler o Frankenstein, apesar de não ser nada daquela coisa à espera. Gosto bastante da escrita da Mary Shelley, mais nos contos góticos do que no Frankenstein. Mas gostei também de todo o ambiente do Frankenstein. 6º, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, do Douglas Adams. O que tenho alguma curiosidade, já me foi recomendado. Pela Anna, da The Phoenix Flight. E pela Sofia, da The LMS. Eventualmente um dia destes ser a ler. Em 5º, The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. Não é por não ter o livro, mas devido a tanta hype, não é definitivamente uma prioridade. Em 4º, temos Brave New World, do Aldous Huxley. O que eu gostei de ler, mas não foi um livro favorito. Tenho curiosidade em ler os ensaios que o autor escreveu a refletir sobre o Brave New World. É uma perspectiva muito interessante do futuro. Em parte concordo com ela, com outra nem por isso. Tenho ali, acho que tenho ali algumas coisas que podem ser eventualmente problemáticas ou não. E eu acho que são, mas enfim. Terceiro, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Fantástico, adorei. É diferente de outras coisas que o Ray Bradbury escreveu, mas é sem dúvida um clássico, incontornável de ficção científica. Animal Farm, do George Orwell, é o segundo. Sim, demorei muito tempo para ler este livro, mas efetivamente é. Foi muito interessante. E em 1º lugar, o 1984, que é uma pedrada no charco. E que foi recomendado durante anos e anos e anos e anos. E eu também já li já há bastante tempo. E um dia destes, deveria relevo. Algumas coisas do 1984 parecem algumas coisas que nós estamos a viver. E outras parecem que estamos a um passinho delas. O que é de veras assustador, por vezes. Mas enfim. Foram estes os 100 livros mais populares. De ficção científica no Goodreads. Já leram alguns? Tenho curiosidade em ler outros? Digam-me nos comentários todas essas coisas. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.